Ouviremos agora a secretária executiva da Casa Civil, a senhora Miria Bilchior. Boa tarde a todas e todos. Minha querida presidenta Dilma, meus ex-companheiros, ex-ocupantes do cargo de ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, minha querida Esther e querida Kiki. Para mim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para falar no início dessa cerimônia. Essa é a terceira cerimônia de posse que eu participo nesse auditório. A minha própria, a do Nelson e a do Paulo Bernardo antes disso. E agora, essa quarta cerimônia de posse. Eu acho que nós todos aqui, certamente, estamos muito felizes com o dia que nós vivemos ontem. Todas as simbologias da democracia e da diversidade do nosso país encheram nossos corações de alegria e, certamente, nossos olhos de lágrimas. E a esperança que todo mundo estava nesse novo país, que começou ontem, certamente, essa esperança cresceu ainda mais. Acho que todos nós estamos muito, muito cheios de esperança. E hoje, nessa cerimônia, ainda me traz mais alegrias, por muitas razões, mas eu quero falar de três delas. A primeira é que essa é a primeira vez que eu divido num espaço institucional com a presidenta Dilma. Ela merece muito. Eu acredito que ela merece muito a recepção extremamente calorosa que a gente vê, mais uma vez, essa é a terceira, a quarta que eu vejo de ontem para hoje, recepções calorosas que ela tem recebido nesses dois dias. Viva a presidenta Dilma! A segunda razão que me traz muita alegria hoje é a criação do Ministério de Gestão e Inovação. Vou simplificar o nome, tá, Kiki? Não briga comigo. É que me parece que sinaliza a importância que o presidente Lula está dando a essa temática no seu terceiro governo. Isso me enche de alegria. Alguns de vocês, pelo menos, sabem que esse é um tema que, para mim, é muito caro, desde os tempos, né, Walter, em que participamos lá na Prefeitura de Santo André, pede um amplo processo de modernização administrativa. Então, para mim, tem um enorme valor a criação do Ministério de Gestão. Inclusive, porque eu costumo dizer que, para quem defende o Estado como indutor da economia e como provedor de direitos sociais, é fundamental que o Estado funcione bem. E a tarefa que caberá a esse Ministério e a STER é, certamente, a de fazer funcionar melhor o governo federal, o Estado brasileiro. E a terceira questão é porque não haveria prazer maior para mim do que ver a STER Dweck no cargo de ministro. Então, eu sei que eu vou chover no molhado aqui, viu, Ruth? Mas, falando da STER aqui, né, acho que uma boa parte de vocês conhece, quem não conhece vai gostar demais de conhecer. A gente conviveu durante praticamente quatro anos ininterruptamente, e eu sou testemunha da sua capacidade técnica e de trabalho. Trabalho é bastante, né, Heleninha? E a forma delicada, bem diferente de mim, como ela conduz os assuntos que são destinados a ela, né? E ela sempre, nada fica sem resposta, ela sempre dá conta de maneira criativa e com enorme qualidade. Eu tenho a convicção que o presidente Lula fez uma escolha espetacular. STER, eu te desejo todo sucesso. Sorte também, mas eu sei que sorte é bom ter, mas eu tenho certeza que com a tua capacidade você vai fazer um trabalho espetacular, eu sei que você vai fazer muita coisa nesse ministério e te dizer o que eu já disse antes, que você pode contar comigo para o que você precisar, estarei à sua disposição, como secretária executiva da Casa Civil, mas também como a Miriam, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Passamos à leitura do termo de posse da senhora ministra, assinada pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia de ontem. Na presente data, perante o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse no cargo de ministra de Estado e da Inovação em Serviços Públicos, a senhora Esther Dueck. Nomeada por decreto de 1º de 1º de 2023, Diário Oficial da União, de 1º de 1º de 2023, edição especial, tendo sido prestado o compromisso de exatidão no cumprimento dos deveres, bem como de estrita observância às normas vigentes dos deveres, bem como de estrita observância às normas vigentes do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para assinatura do senhor presidente da República e da autoridade impulsada, Brasília, 1º de janeiro de 2023. Com a palavra, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a senhora Esther Dueck. Boa tarde a todas, todos e todes. Para mim é um grande prazer estar aqui, de volta a essa auditória, que a gente já compartilhou tantas vezes. E eu gostaria de começar fazendo agradecimento, o primeiro deles, obviamente não poderia deixar de ser o presidente Lula, por ter aceitado, na verdade, concorrer mais uma vez. Ele nos permitiu, ao concorrer mais uma vez, derrotar, nas urnas, um projeto excludente, desumano e que representava uma ameaça à nossa democracia. Para mim é uma grande honra e um enorme desafio ter sido indicado por ele para participar deste governo, que tem como missão histórica unir e reconstruir o nosso país, combater as múltiplas desigualdades históricas e garantir um país para todos e todos. Quando ele me fez o convite, a mensagem foi muito clara. O presidente inglês estava junto e pôde acompanhar o que ele disse de forma muito taxativa. Queremos trabalhar muito e não podemos errar. Essa mensagem eu já quero deixar a todos os servidores e servidores do Ministério, que muitos estão aqui. A gente vai trabalhar muito no novo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Esse é o nome completo do Ministério. E a inovação no nome não é algo simplesmente para estar lá. Ela faz parte das missões importantes desse novo Ministério, que é uma gestão com inovação. Então, para os servidores e servidores que irão trabalhar no Ministério, eu quero deixar a mensagem que a gente vai trabalhar muito, sempre com muito diálogo e respeito. Vamos buscar realizar com excelência essa missão histórica que assumimos hoje. Em segundo lugar, quero agradecer a presidenta Dilma por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje e, principalmente, por estar presente na minha cerimônia de postos, que significa muito para mim, presidenta. Muito obrigada. O mandato da presidenta Dilma simboliza para nós, mulheres, a certeza de que podemos estar onde quisermos, inclusive alcançar o posto mais alto do nosso país. Mas a forma como seu mandato foi interrompido também deixa claro que a luta para construir um país menos excludente, sabendo que os excluídos têm cor, etnia e gênero ainda é árduo. Obrigada, presidenta, por ter confiado em mim para trabalhar no seu governo e por ter representado de forma corajosa e altiva nós, mulheres. E a senhora é um exemplo para todas as meninas, em especial para minha filha Helena, que está aqui. Minha sobrinha Maia, Mila, Luísa e Laura, que também estão ali atrás, que eu já vi. São todas meninas que terão um super futuro. Nesse país. Quero agradecer também aos três ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão, com quem tive o prazer de trabalhar. E aprender muito e que servem como modelo para esse novo desafio. Em primeiro lugar, ministra Miriam Belchior. Ela me convidou para assumir um cargo em Brasília pela primeira vez e apostou em uma mulher jovem, vindo do mundo acadêmico para ocupar o primeiro escalão do Ministério do Planejamento. Foi um período de muito aprendizado sobre o mundo de Brasília e sobre as diversidades e as diversas pastas do Ministério. Ministra Miriam, quero agradecer também por conduzir o ambiente de trabalho de excelência, com muitas parcerias entre as diversas áreas, e que fortaleceu uma amizade e companheirismo com colegas do Ministério, muitos deles presentes aqui hoje. Não vi a Eva, vi o Chicão, mas não vi a Eva. Ai, Vitor, está aqui na minha frente. Então, em nome da nossa secretária executiva, Eva Maria, queria agradecer a presença de todos. São vários que estão aqui, não dá para anormir a todos, mas vocês todos se sintam devidamente abraçados e agradecidos por esse dia. Também quero agradecer ao meu colega de profissão, o ministro Nelson Barbosa, que também teve um papel importante para que eu tivesse essa primeira oportunidade de trabalhar no governo da presidenta Dilma. Até onde eu sei, ele que apresentou para a Miriam uma lista de nomes de economistas, do qual eu fazia parte, e acho que eu era a única mulher, se eu não me engano. Então, a ação afirmativa de convidar a mulher da lista foi algo que fez a gente chegar aqui nesse momento hoje, então agradeço aos dois por isso. Ministro Nelson, quero te agradecer por essa indicação inicial, mas principalmente por ter me convidado para ser secretária de Orçamento Federal na sua gestão, até então, meu maior desafio profissional. Foi uma enorme experiência comandar uma das pastas mais importantes da esplanada, como todos sabem, em um ano muito difícil. Mas que contou com o apoio indispensável do ministro e com o complementimento de um corpo técnico de altíssima excelência, que provavelmente alguns estão aqui hoje, não sei se eu estou vendo, todos, mas quem estiver aqui também, saiba que foi um período muito importante, mas com certeza um que está aqui na mesa é o Silair Abreu, que foi meu adjunto naquela empreitada. E que desde então se tornou um dos meus braços direitos aqui em Brasília. Silair, muito obrigada. Ao ministro Valdir Simão, com quem por pouco eu quase não fui trabalhar, acho que nem sei se todos sabem, mas no dia que o ministro foi nomeado, eu também fui nomeada como subchefe na Casa Civil. Isso era uma sexta-feira, dia 17 de dezembro, para trabalhar com a Eva, com o ministro Jacques, e entre sexta e segunda, minha nomeação foi revogada. A presidenta pediu que eu ficasse mais um tempo na Secretaria de Orçamento, e eu só fui assumir a subchefia na Casa Civil em março de 2016. Então eu tive a oportunidade de trabalhar de perto com o ministro Valdir, e que eu já conhecia como secretário-executivo da Casa Civil, e mais uma vez demonstrou, após aumentar a minha admiração pelo seu trabalho, e mais um novo aprendizado também nesse período. Eu tive uma breve experiência como subchefe de análise governamental na Casa Civil, com o ministro Jacques Wagner, com a ministra Eva, que afinal era a ministra Eva Maria, por conta, todo mundo sabe, o motivo pelo qual a Eva teve que assumir o ministério. Estive nesse cargo entre março de 2016 e dia 12 de maio de 2016, data em que a presidenta Dilma foi lamentavelmente afastada. Desde então, só voltei ao Palácio ontem, para ver e me emocionar com a posse do presidente Lula. Como todos, não consegui controlar as lágrimas das transmissões de faixa pelo povo brasileiro, a um dos seus principais líderes políticos e de todo o mundo, e com a certeza está vivendo um grande momento histórico de renovar as esperanças no nosso país. Caras ministras e ministras que puderam estar aqui hoje, em nome de Cida, Aniel e todos os outros que estão aqui presentes, Messias, com quem eu não posso deixar de mencionar, também é meu grande amigo. Agradeço a presença de cada... A ministra Simone Steves está em uma outra parte do discurso. Desculpa, a ministra tem vários outros. Dado que seremos vizinhos de prédio, trabalharíamos quase que diariamente em conjunto, ela está em uma outra parte, com destaque também. Mas agradeço também a presença, ministra, por ter podido participar hoje da minha posse. Ministros e ministras e ministros, Temos uma urgência em começar a trabalhar e teremos um grande desafio. O Ministério da Gestão será um aliado na execução das atribuições de todos os ministérios para garantir o bom funcionamento das políticas públicas para todos e todos no nosso país. Ao GT de Transição, do Ministério do Planejamento e Orçamento de Gestão, aqui em nome do deputado Mauro Benevides, deputado Israel, que também está aqui, não vi o deputado Enio, mas... Agradeço a todos os demais membros do GT e também a coordenação executiva da transição, quero fazer um especial agradecimento. Foi um período de grande aprendizado, de constatar os desmontes do nosso país, mas também de gratas surpresas. Um dos aprendizados durante a transição foi o comprometimento dos servidores em evitar uma destruição ainda maior do nosso Estado. Algumas experiências interessantes, que merecem ganhar escala e visibilidade, serão aperfeiçoadas dentro do Ministério e eu pude constatar que algumas estão acontecendo por conta de um trabalho árduo de servidores do atual Ministério da Gestão. Queria também agradecer a todos os parlamentares presentes, deputada Glaise Hoffmann, senador Randolfe e todos os outros que estão aqui. Não vou conseguir nominar todos, ministro Paulo Teixeira. Alguns eu conheci no período em que estive no Ministério, mas a grande maioria estabeleci maior contato quando passei um ano como assessora econômica no Senado Federal, na CAE e, posteriormente, na liderança do PT. Pude conviver com diversos parlamentares e também com as equipes de assessoria, que também gostaria de mandar um forte abraço depois de todos os nossos embates e muitos deles em glórias naquele período. Uma das matérias que mais discuti no Senado Federal, com a senadora Glaise à frente da CAE, foi a emenda constitucional do teto de gastos, que foi aprovada em dezembro de 2016. Como é público, passei os últimos anos denunciando os efeitos deletérios dessa proposta, que sobrepôs a preceitos valiosos da nossa Constituição, como os pisos de saúde e educação. Quero agradecer a todos os parlamentares e assessores que se empenharam pela aprovação da PEC da Reconstrução Nacional, que, entre outras coisas, nos impõe um comando muito importante de repensar o arcabouço fiscal do país. Contribuirei naquilo que me compete com os ministros Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet na formulação de um arcabouço que garanta mecanismos de responsabilidade fiscal e social, transparência e previsibilidade. Caros ministros Simone Tebet, Geraldo Alckmin, que não deve estar aqui, Fernando Haddad, têm em mim uma parceira para os desafios que estão por vir. Hoje me licencio da minha casa. A casa é a Denise, eu tive que sair, provavelmente. Tatiana representa aqui a UFRJ. A UFRJ, que entrei em 1995 e nunca mais saí. Tenho mais tempo de vida dentro da UFRJ do que fora e é com enorme alegria que represento a minha universidade nesse cargo. Sei da minha responsabilidade de trazer essa marca comigo. Espero deixar todos orgulhosos de que uma cria da casa possa desempenhar um importante papel nesse momento do nosso país. Em nome da nossa reitora, Denise, que estava aqui até há pouquinho tempo, teve que sair, porque ela tem um voo, que comandou a UFRJ em um dos momentos mais desafiadores, que conseguiu, junto com os demais dirigentes, demonstrar todo o valor das universidades federais e públicas durante a pandemia. Eu quero cumprimentar todos os professores e professoras, técnicos administrativos, trabalhadores e trabalhadoras às reitoras e reitores e demais dirigentes da educação por demonstrar a importância da ciência no Brasil. Quero agradecer ao Instituto de Economia da UFRJ, em nome do nosso diretor, Fábio Freitas, que deve estar assistindo. Eu estarei fora, mas quero continuar um forte parceria com os meus colegas e alunos. Meus orientandos não serão abandonados. Tenho um carinho enorme por todas e todos. Alguns aqui presentes. Vi a Camila lá no fundo. Não sei se a Carol está aqui. Ah, o Marcelo conseguiu vir, que maravilha! Carol, acho que também era para estar aqui, não sei se está. Bom, tem tantos outros, se eu for não citar todos. Esses três eu sabia que o Marcelo não vinha, não tinha conseguido vir. Fiquei muito feliz que você veio, Marcelo. Obrigada. Em nome deles, quero dizer a todos que precisamos ajustar nossa rotina, a minha principalmente, para que eu possa continuar colaborando com os projetos de vocês, diante das enormes sinergias com o trabalho no governo federal. Queria agradecer aos meus amigos queridos que estão aqui, que vieram também do Rio, de Campinas e de outras partes do Brasil, por poderem estar aqui. Eu fiz hoje para aproveitar todos que tinham vindo para a posse do presidente Lula e poderem acompanhar aqui de perto a minha posse também. E, para terminar os agradecimentos, queria agradecer também a governadora Fátima, que também foi com quem eu tive um trabalho importante. E a todos os governadores, prefeitos de todo o Brasil, uma das pautas principais do nosso ministério será a relação interfederativa. O Ministério da Gestão tem um papel central em regular mecanismos para todo o Brasil, em todos os níveis da federação. Tenho certeza que a gente estará a bralhar muito juntos nesse período. E, de fato, para terminar os agradecimentos, não o discurso, queria agradecer a minha família. Meus pais, Ruth e Jô, que sempre me incentivaram na minha carreira profissional, me ensinaram na prática que as mulheres devem lutar por seus direitos e ter acesso ao que quiserem. Segui a carreira acadêmica dos meus pais, em especial da minha mãe, de economista, mas sei que eles estão muito orgulhosos dessa minha dupla carreira na universidade e no governo. Meus irmãos, Vítor e Denise. Seus companheiros, Flávia e Davi. E meus sobrinhos maravilhosos, Maia, que também devem seguir uma carreira na política, né, Maia? Ela adora política, Ilã, Lila e Léo. E as duas pessoas mais importantes, que vão ter que me apoiar ainda mais nessa jornada. A minha companheira, Marília, que, além de tudo, é uma grande parceira acadêmica. Com certeza, os nossos diálogos e companheirismos serão fundamentais para enfrentar os novos desafios. A nossa filha, Helena, que já começou a sentir a minha ausência durante a transição e que, espero, um dia vai entender o momento histórico que exigiu um pouco da minha ausência nesses seus anos iniciais. Obrigada. Obrigada. Eu sei, mas também sei que, todo dia, poder vê-la crescendo e aprendendo coisas novas continuará a ser uma força para encarar o dia a dia do Ministério e ajudar a construir um futuro melhor para todas as crianças do nosso país. A todas as mães, em especial o Movimento Mães na Ciência, que acompanha mais de perto, tenho em mim uma aliada para os desafios das nossas triplas jornadas. E agradecer também... E agradecer as mulheres do Elas no Orçamento, que eu vi algumas aqui, pela parceria, apoio e confiança, e vamos trabalhar bastante juntas. Agora, a volta ao Bloco K, 11 anos depois que eu cheguei aqui, pela primeira vez, é muito emocionante, ainda mais no cargo que me foi concedido. Voltarei ao mesmo andar de quando comecei na assessoria econômica e na visita recente que fiz ao Ministério, fiquei muito feliz de rever trabalhadores do prédio, os copeiros, as copeiras, secretárias e todos os servidores com quem tive o prazer de trabalhar. O Ministério da Gestão e Inovação em Políticas Públicas nasce como uma missão dada pelo presidente de ampliar a eficiência na gestão do governo federal. Sem a criação de cargos novos, como foi feito, nós iremos ampliar a capacidade do Estado brasileiro de priorizar o combate às desigualdades estruturais da sociedade brasileira, com atendimento às populações historicamente ignoradas, como os povos indígenas, o combate ao racismo estrutural na nossa sociedade, a violência contra a mulher, o crime ambiental e a fome. Para enfrentar esses desafios históricos do país, é necessário ampliar a capacidade estatal. Não se faz política pública sem uma máquina estatal operando de forma correta e forte. Ela é um instrumento de execução de vontade soberana da sociedade, expressa nas urnas, que devem se materializar em serviços públicos de qualidade para melhorar diretamente a vida das pessoas. Para atingirmos essa eficiência na gestão, o primeiro passo primordial é interromper o processo de desmonte do Estado brasileiro que ocorreu ao longo desses últimos anos. Dentro desse contexto, a pauta dos servidores é a mais urgente e que se coloca demandando um debate com uma experiente carreira de serviço público sobre remuneração, reestruturação de carreiras, retomada e realização de concursos. Vamos instaurar uma mesa permanente de negociação com os servidores ainda este ano para debatermos esses pontos juntos. A participação e o diálogo também serão a marca para debatermos uma verdadeira reforma administrativa que significa o aumento da eficiência do Estado e não o seu desmonte. Com esse objetivo, também vamos criar um escritório de projetos de inovação na gestão em parcerias com o ENAP e EPEA, algo que já existe, mas que vamos incentivar, que facilite a troca de experiências adquiridas nos órgãos do Governo Federal. Iniciativas já consolidadas também devem ser retomadas e aprofundadas. É o caso da Central de Compras, que deve reforçar sua função estratégica, inclusive como instrumento de política industrial e inovação tecnológica. O compartilhamento de compras e serviços administrativos pode ser ampliado justamente para garantir maior eficiência e foco nos ministérios na educação de suas políticas públicas para quais eles se destinam. No Governo Digital, aprofundaremos, desde a gestão da Presidenta Dima, muitos novos passos que serão dados para dar a um governo que preza pela transparência e pela democracia. Temos o desafio de criar e fortalecer plataforma digital de participação social, além de prover soluções tecnológicas centralizadas, segundo as necessidades dos órgãos públicos, para uma transformação digital dos serviços prestados pelo Governo Federal à população. também a gestão de patrimônio da União, vamos retomar uma política de garantia de direitos e promoção de políticas públicas e não a lógica apenas de desestatização e desinvestimento. Vamos criar, por muito diálogo com o GT Cidades, Inês, aqui, um comitê interministerial de destinação estratégica de imóveis da União para políticas públicas, cujo principal objetivo será um debate sobre a forma de utilizar esse patrimônio da União em favor das políticas públicas que beneficiem diretamente os cidadãos, respeitando a lógica urbana e ambiental dos cenários em que estão inseridas. Na área da Secretaria das Estatais, vamos rediscutir a governança das estatais em parceria com as empresas, pensando como um importante instrumento de desenvolvimento. As estatais são um ativo do povo brasileiro e devem atuar dentro de suas competências, e limitações corporativas em parceria com os ministérios setoriais para a implementação das políticas públicas. Teremos um compromisso importante com os ministérios que se desmembraram a partir do Ministério da Economia e com mais um importante ministério criado no novo governo Lula, o Ministério dos Povos Indígenas. A Secretaria de Gestão Corporativa prestará serviço aos cinco ministérios e terá como desafio do primeiro ano pensar em uma reestruturação para se tornar a área meio de outros ministérios novos que hoje estão ligados aos seus ministérios originais. Finalmente, propus e foi aceito pelo Centro de Governo da Transição, no caso, mas Centro de Governo hoje, uma nova secretaria, a Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado. Com uma estrutura pequena, essa secretaria irá atuar de forma transversal em parceria com todas as secretarias e as nossas valorosas entidades vinculadas ao Ministério, como a ENAP, o Arquivo Nacional, a Funprespe, e a Data Previa para pensar uma transformação permanente do Estado de forma a garantir uma ampliação das suas capacidades estatais. Queria apresentar dois dos novos secretários que irão compor o Ministério e dizer a vocês que na próxima semana apresentaremos todo o Ministério, toda a composição dos secretários. Aqui ao meu lado esquerdo está a Cristina Mori, mais conhecida como Kiki Mori. que será a secretária executiva do Ministério. Será, então, meu braço esquerdo aqui para que a gente possa desempenhar juntos todas as funções que nos foram conferidas e pensar outras coisas que podemos fazer em parceria. Kiki trabalhou anos no Ministério de Planejamento e Gestão, principalmente na área de gestão, e teremos uma enorme parceria aqui para contribuir com o novo governo. Silair Abreu, que continuará sendo meu braço esquerdo e direito também, né? Irá assumir a Secretaria de Gestão Corporativa com essa difícil missão, que é algo que ele já faz há muitos anos, depois ele diz para vocês quantos anos que ele já atua nessa área, e terá esse desafio enorme de criar uma estrutura nova que será pensada ao longo desse ano. Eu confio plenamente nele, com certeza vai ser. extremamente capaz de fazer isso de forma brilhante. Bom, finalmente, queria agradecer a todos e todas que estão aqui presentes, aos jornalistas, que vão, teremos muitas parcerias, alguns, eu já estabeleci parcerias nesse período fora da universidade, continuaremos, será um prazer dialogar com todos nesse novo, na minha nova gestão, e dizer a todos os servidores e servidores que a gente terá um trabalho enorme de reconstrução desse país e que a gente vai sim voltar a ser feliz nesse país. Obrigada mais uma vez. muito obrigada. senhoras e senhores, a senhora ex-presidenta da República Federativa do Brasil, a senhora Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria começar saudando a nossa querida Esther Dweck. E dizendo que, de todos que eu vou cumprimentar aqui, nós nos encontramos ou há 20 anos atrás, nessa mesma nova data, por esse momento, ou há 10 anos atrás, mais ou menos. E, então, somos todos conhecidos que se reencontram. E agora, nós vamos reencontrar mais outras pessoas a partir de agora. Acredito que vocês que estarão no governo terão essa grande, grande qualidade, que é construir relações políticas, relações técnicas, e que as relações muito profundas de amizade também, imensamente profundas. Daí, eu queria, então, cumprimentar a mesa, começando lá pelo lado da Miriam. A Miriam já saiu? ela me disse que ia sair. Ninguém vai para a secretaria executiva da Casa Civil e não tem de sair. É impossível. bom, eu queria dizer, por exemplo, a Miriam. Eu encontrei a Miriam quando eu fui para ser ministra-chefe da Casa Civil. Encontrei a Miriam, não, antes eu encontrei na transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, 2003. e a Miriam tinha um papel de... Você voltou, Miriam? Ela escutou, né? Bom ouvido, a Miriam sempre teve. E eu encontrei a Miriam dentro da... depois, dentro da chefia, eu fui para ser ministra de Minas e Energia e depois fui para a Casa Civil da Presidência da República, um ano e meio depois. E, nesse momento, eu encontrei a Miriam. E a Miriam sempre se destacou por ser uma pessoa com grande capacidade executiva. É uma excepcional técnica, mas eu não estou falando na posse dela. Estou falando e elogiando a Miriam porque eu acredito que ela terá no governo do presidente Lula também um grande papel daqui para frente. Mas também pela capacidade da Miriam ter percebido que tinha uma professora de economia altamente qualificada e trazê-la para o governo, a Esther do Ex. Porque, posteriormente, a Miriam foi ministra do planejamento e depois foi presidente da Caixa Econômica Federal. E a Miriam é uma das mulheres que a gente se orgulha de ter e de ter construído as condições para ela florescer no governo. Eu acredito que todas as mulheres que estão no governo, aí eu queria cumprimentar a Cida Santos, a Simone Tebet, a Daniele Franco e a Esther Dweck mais uma vez, porque eu acredito que elas vão também ter um processo acelerado de crescimento dado não só pelas condições do exercício da atividade ministerial, que a atividade ministerial é uma atividade política e administrativa. E isso, eu acho que, ao longo do governo Lula e no meu governo, todos nós aprendemos. E essa construção, todos aqui tiveram essa construção, ela passa também pela capacidade do Nelson de ter, do Nelson Barbosa, que, para mim, é um dos melhores economistas desse país. E, ao longo da sua vida, ele demonstrou pela sua tranquilidade e pelas suas posições bastante claras e firmes, mas também o Nelson é um estudioso e todo estudioso é flexível, ou seja, ele aprende a cada dia com a realidade que se transforma. Então, eu saúdo também o fato do Nelson ter percebido que, para mim, teve um momento que era Nelson e Esther constituíam uma entidade, Nelson e Esther. Por que que eu estou me referindo a isso, precisamente? Porque eu acredito que o presidente Lula chegou ao nosso querido deputado, nosso querido deputado, eu chamo ele sempre de lindinho, eu escrevo o seu primeiro nome, para mim, você vai ser chamado que é o presidente Lula. Bom, e nesse processo, eu acho que o governo do presidente Lula, esse terceiro governo, é um governo que amadureceu ao longo do tempo, que amadureceu com seus acertos e com seus erros, mas eu acho que amadureceu muito com seus acertos. nós não somos um governo qualquer, nós somos um governo que sabe governar o Brasil. Nós temos esse conhecimento em governar um país, porque governar um país é algo extremamente complexo, principalmente um país dessa dimensão. Então, eu sei como é que era o governo de 2003, eu sei como foi o governo de 2006, sei como foi o governo de 2010. E aí, eu quero dizer o seguinte, as mulheres sempre tiveram um grande papel. Eu olhei aqui e vi, para mim, uma das melhores chefes, ministra-chefe da Casa Civil, hoje, presidente do PT, a minha querida companheira, Gleice Hoffman. E esse processo é um processo de companheirismo que nós construímos. E a externa, do EF, teve um papel fundamental, porque o governo, ele tem um aspecto muito importante, que é o exercício das contas públicas. O pessoal que fala que só tem uma questão fiscal, não tem só uma questão fiscal, tem uma questão fiscal, tem uma questão administrativa de gestão e tem uma questão fundamental. Nós estamos representando o Estado brasileiro. O executivo desse país somos nós. Nós quem? Aqueles que governaram no executivo. Todos os governos anteriores, mas, especificamente, o governo Lula, o terceiro governo Lula, representa um processo extremamente desafiador, que é a reconstrução do Estado Nacional. Tem razão o Stiglitz, que diz que, ao avaliar os efeitos da pandemia, do vídeo 16, é o seguinte, o baixo nível de resposta no controle da doença, no impedir que a doença se expandisse, se deve a uma coisa muito simples, 40 anos de neoliberalismo. 40 anos de neoliberalismo que destrói o aparelho do Estado torna um país, uma nação incapaz de enfrentar pandemias desse porte e isso tem um fator que eu acho muito importante para nós hoje. Nós sabemos o que é o Estado brasileiro e sabemos o que é o governo. Tem diferença? Tem, tem diferença. mas só tem um Estado que seja um Estado republicano se tiver um governo republicano. Só tem um Estado que pode ter, vamos dizer o seguinte, a legitimidade para governar. Nenhum Estado que não for capaz de atender o seu povo, ele pode governar por uma questão muito simples. O que funda tanto a sociedade como o Estado é o povo, é o conceito de povo. Se você não cuida do seu povo, esse é o grande problema das políticas, todas as políticas que retiram o povo do orçamento, como diz magistralmente o nosso querido presidente Lula. E acho que nós temos também de contar com um grande fator hoje que é a grande capacidade, eu quero aqui testemunhar, não é só de diálogo, capacidade de criação de consensos políticos, capacidade de construção de pontes para que se possa encaminhar várias soluções, não é só isso. É que o Lula é um grande gestor. O Lula é um grande gestor. eu sou uma pessoa que posso testemunhar isso por um único motivo. Eu trabalhei com o presidente Lula de 2005 a 2009, aliás, 2010, sem faltar um dia e quando se trabalha com o presidente Lula, né, a externa careca de saber disso, nós trabalhamos 24 quase, tá, tem hora que a gente tenta fazer com que ele descanse um pouco porque nós estamos estourados. Somos mais novos, estamos estourados. Eu sou mais nova há dois anos. Mas eles são mais novos, bem mais novos. E ele tem uma enorme capacidade de trabalho, capacidade de discernimento, de gerência. Agora, nós não teríamos isso se não tivéssemos a Esther do Ecos com a imensa capacidade que ela teve na software, que é software, Secretaria de Orçamento e Gestão, que dava para nós um embasamento. E eu não vou esquecer que na véspera, nas vésperas do impeachment, e queria saudar também uma outra mulher aqui presente, que é a nossa querida Sandra Brandão, nas vésperas do impeachment, que a vermelha, como vocês podem ver, se avermelhou, e que hoje vai estar dentro do gabinete da presidência, porque ela tem, a Sandra tem, né, Esther, o depositário de todos os dados do governo, do meu e do Lula. É a Google. E essa capacidade ela tem. E ela e a Esther construíram o texto que explicava por que não havia essa questão das pedaladas fiscais. Coisa muito estranha que acontece nesse país, que eu sou, só fui impeachment pelo Senado, né, que é o Senado que aprova. E, ao mesmo tempo, tenho minhas contas seis anos depois aprovadas. está aqui o Lindbergh, agora acertei. O Lindbergh, né, que foi um dos grandes batalhadores. Então, para mim, essa ministra de gestão da inovação, trabalhando junto com o Ministério do Planezamento com a Simone, ela tem uma... Eu quero atestar. Eu vim aqui não só pela minha amizade por ela, porque é o seguinte, nós construímos essa amizade, mas pelo imenso respeito intelectual, político e de gestão que eu tenho por ela. Peraí, peraí, peraí. Acho que alguns quadros que estão presentes no governo fazem a diferença. Como eu não podia deixar de citar, aqui tem muitos ministros que eu tenho certeza que farão um excelente trabalho. Mas eu vou cumprimentar o ministro Jorge Messias, tá? Para... Porque eu trabalhei com ele, né? Eu trabalhei junto com o do Jorge Messias, como eu trabalhei com outros ministros, ex-ministros aqui presentes e ministros. Mas eu cito o Jorge Messias porque eu acho que integra com a Ester esse grupo de ministros que eu acho que tem muita experiência de gestão, muita experiência de governo federal, porque governo federal não é um governo qualquer, né? É uma imensa estrutura e, além de tudo, tem noção da importância do Brasil perante o mundo, que é algo difícil de perceber que nós somos um país especial, apesar da nossa, de nós termos uma tradição escravocrata que diminui o povo brasileiro. E aí eu quero saudar os novos ministros ao saudar o Silvio Almeida. porque eu não acredito que ele já saiu. Ele estava aqui sentadinho, mas já saiu. O pessoal vai em várias posses. Eu vou, inclusive, encerrando a minha fala e dizendo o seguinte, eu tenho muito orgulho de ter proferido na saída do... a minha saída do governo um discurso que era sobre nós voltaremos. Basicamente, ele tinha esse conteúdo, explicar qual era o desastre e por que nós voltaríamos e como. E eu creio que hoje toda a questão que cria problema para a nossa gestão estão sintetizadas nas quatro medidas tomadas no ano de 2016. Teto de gastos, PPI, Reforma Trabalhista e Lei das Estatais. Elas refletem justamente essas amargas. Eu acho que o governo conseguiu uma coisa fantástica. O governo atual, o terceiro governo Lula, ele começou a governar antes de assumir, de tomar posse. Isso foi, eu acho, uma amostra da genialidade política do presidente Lula e da equipe, de toda a sua equipe, de equipe aqui. Quero me referir ao senador, ao senador Randol, quero me referir ao ao Paulinho, ao Paulo Teixeira. Eu tenho dessa mania de falar dos apelidos, desculpa, Paulinho. E quero me referir também a toda a relação que nós construímos ao longo desse tempo também com os governadores e prefeitos. Eu saio da posse do Padilha muito satisfeita, porque eu sei que nós temos a nossa grande governadora, a governadora Fátima Bezerra. E nós sabemos que o governo não é um governo se não respeitar governadores e prefeitos. Então, eu estou muito feliz, hoje eu fiquei muito comovida que, assim como a Esther e acho que todo mundo aqui, nós entramos depois de seis anos no Palácio do Planalto. Ainda não entramos no Alvorada, mas um dia visitaremos o Alvorada. para matar a saudade. Mas, eu quero dizer finalmente que agradeço muito o convite, fiquei muito honrada de ter sido convidado pela Esther e, finalmente, quero dizer para vocês, só tem um jeito mesmo, viu, pessoal? Se todos nós percebermos, nós que estamos agora fora do governo, percebermos que temos de nos organizar para conseguir apoiar que as medidas legislativas e políticas que o governo venha tomar tenha apoio, tenha sustentação e que não ocorra nenhuma ruptura que nós não possamos enfrentar. porque quando a gente diz que ditadura nunca mais, mas daqui para frente é democracia sempre, democracia sempre, sem uma estrutura de organização popular não se mantém, sinto informar. Por isso, cada um de nós aqui tem importância. saúdo companheiro do MST, meu amigo João Paulo, um abraço, não te digo. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todas, todos e todes e que a senhora ministra receberá os cumprimentos primeiro dos familiares, a seguir dos ministros de estados e deputados e depois de todos os nossos outros companheiros que aqui estão. Muito obrigada a todas, a todos e a todes.